Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda e quarta tem uma questão, nós liberamos nas nossas redes sociais, na terça e na quinta tem a correção nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu sou o Renato, um dos criadores do método MPP e do Matemática para Passar, onde já ajudamos mais de 46 mil alunos do grupo de 5% a sair do zero e gabaritar as provas de matemática e passar no concurso. E eu acredito que o próximo pode ser você. E se você fez esse Quiz, eu quero saber agora, vamos ver agora se você acertou. Deixa eu botar a tela aqui. Olha só, esse Quiz é especial para o Banco do Brasil, concurso com 6 mil vagas, salário mais de 4 mil reais, só nível médio para você. E o salário com os benefícios pode ganhar muito mais participação nos lucros e tudo mais. Então, vamos lá. Matemática é decisiva, porque no último concurso foi o que mais reprovou. Vem comigo. Ó, galera, cheguei na prova, vi essa questão e aí eu lembrei que o Renato falou que no método MPP nós usamos o método dos 50, que faz parte da tríade do método MPP, as três técnicas. O método dos 50, ele também falou que é subliar para interpretar. Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha para cá. Subliar para interpretar. Uma herança no valor de 168 mil, subliar, foi dividida entre 4 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Se as idades em número de anos são 32, 30, 27 e 23, a parte que coube ao mais novo dos irmãos é em reais igual a... Ai, meu Deus, eu sublinhei, mas eu não interpretei. Por quê? O método dos 50 consiste em sublinhar para interpretar. Sublinhar você já fez. Agora você volta para interpretar. O total da herança é 168 mil e ele quer dividir em partes diretamente proporcionais. Opa, interpretei. Divisão. O problema é de divisão em partes diretamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais. Tá? Divisão em partes diretamente proporcionais. Choribola? E aí, a técnica R me diz o quê? A técnica R. A técnica R me diz que divisão em partes diretamente proporcionais. O que a gente faz? Coloca o K. O K, o que é o K? Constante de proporcionalidade. Mas ele é o amor da sua vida. Vamos lá resolver? Aí, na hora de resolver, o que a gente faz? A gente separa as informações. A primeira, o total. Qual é o total, galera? 168 mil. Tá? Aí, depois, as idades e números de anos são 32, 30, 27, 23. Então, vai ficar 32K, 30K, 27K e 23K. Aí, ele quer a parte que cuba o mais novo. O mais novo é o 23K. Então, ele quer isso aqui. Show? E agora, eu vou passar para resolver. Olha só. Anota isso aí que eu vou falar. O total, galera, é a soma de geral. Então, quando tu somar todo mundo, vai dar 168 mil. Como é que é? 32K mais 30K mais 30K mais 27K mais 23K, isso daí vai dar 168 mil. Show de bola? Isso vai dar 168 mil. Zero trauma. Agora, pessoal, se eu somar isso tudo aí, vai dar 112. Então, 112K igual a 168 mil. Show de bola? 112 está multiplicando, vai para lá dividindo. 168 mil divididos por 112, isso daí vai dar 1.500. Maravilha. O valor do K é 1.500. Aí, a divisão, né? Matemática básica. Por isso que no curso do Banco do Brasil, nós temos um curso de matemática básica, onde a gente ensina a dividir. 1.500. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ali o que a gente quer, que é o 23K. 23K vai ser 23 vezes 1.500. 23 vezes 1.500, isso daí dá 34.500. Zero trauma. 34.500, qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória na letra E. 34.500. Zero trauma. Show de bola? Viu como é simples? Desde que você tem o método a seguir. E eu quero, se você gostou dessa dica e vai fazer o concurso do Banco do Brasil e quer ter todo o meu suporte, o do Marcão, nessa caminhada, eu faço um convite para você. Nosso curso de matemática para o Banco do Brasil. Todo o conteúdo de matemática completo. Você vai ter um curso de matemática básica, para recordar toda essa base, a gente vai ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir tudo. Depois você vai ter o curso de matemática para o Banco do Brasil completo. Você vai ter um curso de raciocínio lógico. Por quê? Um dos tópicos é lógica proposicional. Esse é um curso de raciocínio lógico. E você vai... Ah, e se eu tiver dúvida? Aí vai ter um suporte da dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Tem uma aula que eu te ensino... Dentro do curso tem uma aula que eu te ensino como usar esse suporte da dúvida para o que é e para o que não é. Você vai ter também o bônus 1. Um curso de matemática financeira para o Banco do Brasil, que é para o cargo de agente comercial. E um curso de probabilidade estatística para o BB, para o cargo de agente de tecnologia. O curso de preparo para os dois. Pô, legal, Renato, mas pô, eu só vou fazer agente comercial. Tem como eu comprar só agente comercial? Não, cara. A gente já fez esse pacotão com descontão para você, que eu já vou te mostrar. Por quê? Nós te damos um cronograma de estudos. O cronograma do zero ao gabarito, em apenas nove semanas. E você tem um cronograma para quem vai fazer agente comercial e um cronograma para quem vai fazer agente de tecnologia. E eu te explico como usar esse cronograma dentro do curso. Tem uma aula logo no início que eu te ensino. Você baixa o cronograma e eu te ensino como usar. Tá? E você tem também o bônus, que é o cronograma para agente de tecnologia. Você tem o cronograma para um ou para outro. É só você pegar. Se você vai fazer agente de tecnologia, você pega o de agente de tecnologia. Se você vai fazer o de agente comercial, você pega o de agente comercial. Você tem um e-book de matemática, com 612 questões comentadas. Tem o CTP, que é o Centro de Treinamento de Prova. A gente resolve prova na íntegra da Seis Grã-Rio. Tem um bônus aqui que a gente nem divulgou, que é um curso de exercícios da Seis Grã-Rio, que nós chamamos de SEX. SEX, curso de exercícios da Seis Grã-Rio. Nós estamos gravando. Ele já está com muitas aulas lá e daqui a pouco já vai estar completinho para você. Mas, enquanto isso, você vai pegando a teoria e depois vai aplicar. E você vai ter um ano de acesso. Porque o nosso curso tem seis meses de acesso. Nós estamos tirando mais seis meses, ou seja, você vai ter um ano pelo preço de seis. Beleza? Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se você somar tudo isso aqui, o seu investimento, tudo isso, o seu investimento seria de 2.090. Mas hoje, eu estou te dando esse descontão. 12 vezes de 30,72. Menos de um real por dia para você mudar de vida. E se você pagar à vista, ainda tem mais desconto. É 297 à vista. 12,30 e 72 vai dar 300 e pouquinho. 12,360, mais ou menos. Correto? 297 à vista. Pagou à vista, tem mais desconto. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Quanto menos parcelas você botar, mais barato você vai pagar. E o menor valor é 297 à vista. Show de bola? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Clica e compre, que eu estou te aguardando dar tempo ainda. E se você quer que a minha equipe entre em contato com você, digita aqui, eu quero beber, que a equipe vai mandar mensagem para você e vai tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Beleza? E esse daqui foi mais um Quiz MPP. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o Herato. E semana que vem eu volto nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, Matemática para Passar, Instagram e YouTube. Inscreva-se no canal. E Facebook. E vamos juntos. Rumo à sua aprovação no Banco do Brasil e rumo à sua estabilidade e rumo àquela participação nos lucros malandres. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu. E aí, Obrigado.